Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Campo Júnior, membro do Grupo Carcaraz. Para quem não nos conhece, o Grupo Carcaraz foi fundado por alunos da Universidade Federal do Maranhão com o intuito relevante de promover debates sobre a alta cultura. O Grupo Carcaraz é uma junção de alunos, de amigos, que defendem a tradição católica e o pensamento conservador. Bom, depois que eu gravei um vídeo sobre 10 livros de história indispensáveis, me veio a cabeça de gravar um vídeo conversando sobre a educação e os métodos necessários para que você pudesse se tornar um leitor inteligente. E aí eu pensei em gravar o seguinte vídeo. O mínimo, o vídeo com o seguinte título. O mínimo que você precisa para aprender a ler. Claro que parodiano, o livro do professor Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não se tornar um idiota, para não ser idiota. Pois então, a minha ideia é começar falando um pouco sobre a educação na perspectiva dos antigos e a partir daí mostrar a importância de tornar-se um homem educado na concepção antiga e mostrar quais são as técnicas necessárias para que você possa se tornar um homem educado, um leitor inteligente. Então vamos lá. Primeiramente, se você quer se educar, adentrar na alta cultura, então você tem primeiramente que saber quais são os traços, os característicos da educação. Então eu vou me permitir aqui pegar a definição de educação dada pelo Werner Jäger, nesse livro aqui, Paideia, Paideia, a formação do homem grego. Werner Jäger diz o seguinte, Sobre a educação, ele diz, ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Então, de cara, a gente consegue absorver alguns traços que são peculiares, que são característicos da educação. Primeiro, a educação é um princípio e, através desse princípio, o que acontece? A comunidade consegue conservar e, mais ainda, além de conservar, transmitir valores que são peculiares, tanto na perspectiva física quanto espiritual. Então, nessa senda, a gente pode dizer que a educação tem tudo a ver com tradição. Ou seja, uma vez que a tradição é aquilo que é passado de gerações para gerações. Então, se você rompe a tradição, você rompe o elo entre as gerações. Aquilo que havia em uma geração não consegue ser comunicado à outra. Então, veja, dentro dessa estrutura, a gente pode perceber, obviamente, que a própria ideia de educação dos antigos, ela tem uma perspectiva histórico-objetiva. E essa perspectiva histórico-objetiva, ela tem relação direta com a espiritualidade de uma nação. Então, como é que os antigos entendiam a educação? Ela tem o seu viés, vamos dizer assim, histórico-objetivo, plasmado na espiritualidade e ainda ela é um mecanismo, é um princípio que permite conservar as peculiaridades de uma determinada nação e, mais do que isso, permitir que essas peculiaridades sejam transmitidas para as gerações futuras. Então, nós temos duas características de que a educação tem relação direta com a história objetiva da espiritualidade de uma nação. e ela tem um viés também de tradição, visto que ela conserva algo para transmitir mais à frente. Então, avançando. Então, para os antigos, a própria ideia de educação, ela se concretiza na literatura. Mais ainda, dizer de uma forma mais ampla, a educação e a cultura, elas se concretizam na literatura. Essa era a ideia que tinham os antigos. Então, se a educação e a cultura se concretizam na literatura, é claro que, para você ser um homem culto, um homem educado na educação superior, nada mais do que natural que você deva conhecer a literatura. Repetindo, se a cultura e a educação se concretizam na literatura, então, sem o conhecimento da literatura, você não pode ser nem culto, nem educado. Era assim que pensavam os antigos. Era assim. Esse é o pensamento predominante na Grécia Antiga. Só hoje em dia que o sujeito pode ser culto sem conhecer a literatura. Então, é por isso que se diz que, se você não conhece, se você não tem cultura literária, você não tem cultura nenhuma. Porque a cultura e a educação superior se iniciam com o conhecimento da literatura. Então, veja, se a literatura é um princípio, e esse princípio se plasma na tradição por conservar e transmitir às demais gerações, e a gente sabe também que a vida de uma sociedade é regida por determinados valores. Então, quanto mais estáveis são esses valores, mais rígidos são os fundamentos da educação. Por outro lado, se esses valores se despedaçam, se dissolvem, a sociedade entra em declínio. É por isso que, para os antigos, a própria ideia de declínio, ela perpassa pelo rompimento brutal com a tradição, ou então com a decadência dela. Quando ocorrem esses dois eventos, o que acontece com a sociedade? Ela entra em declínio. Ela entra em decadência. Então, o que nós temos aí? Nós estamos vendo que a literatura é pedra basilar para a cultura e para a educação. Logo, se você quiser se tornar um homem culto, é necessário que você adentre no mundo literário. Você deve conhecer a cultura literária para se tornar culto, para se tornar um homem dotado de educação superior. Então, vimos que se de fato a literatura, para os gregos, a literatura condensa, ela plasma em si a substância da cultura e da educação superior, e que, para você se tornar culto e educado, dotado de uma educação superior, você deve iniciar pela literatura. Então, é óbvio que, se eu quero me tornar culto, se eu quero adentrar na educação superior, então eu tenho que buscar a gênese, a origem da literatura grega. Então, é por isso que Homero é tido como o pai da Grécia. Mais ainda, Homero é tido como o grande educador da Grécia. Porque se é na literatura que se inicia a educação superior, ninguém conseguiu condensar melhor em si, plasmar em si a literatura grega quanto Homero. Então, por isso que se diz que Homero é o pai da Grécia, porque ele sustentou moralmente e até espiritualmente a Grécia. Porque ele educou toda uma geração. Por isso que ele é chamado de o grande educador da Grécia. Eu vou dar uma pausa aqui para ler um trecho desse livro aqui, que é o... aqui, 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 História da Educação na Antiguidade, do Henri e Neymarro. Olha o que ele diz aqui. Diz o autor. A Educação Homérica. É realmente de Homero que nossa história deve partir. É em Homero que começa, para não mais interromper-se, a tradição da cultura grega. Seu testemunho é o mais antigo documento que podemos, proveitosamente, compulsar acerca da educação arcaica. Então, veja, não há dúvida de que é em Homero que se inicia a própria ideia de cultura, de alta cultura que nós temos até hoje, a ideia de cultura superior. Então, se você não conhece a literatura clássica, antiga, grega, você não tem como adentrar nesse mundo de cultura superior. Se você não conhece as pedras basilares da literatura, você jamais pode se tornar um homem curto. Mais à frente eu comento um pouco sobre isso. Então, vejam. Então, a literatura é o primeiro passo que você deve dar no caminho da busca, no caminho de encontrar essa educação superior. Por quê? Porque é na literatura que você encontra, já dizia o Werner, o Algenweb, no livro dele, A Pão Escura. Se você quer conhecer, de forma mais profunda, os pensamentos de uma determinada geração, você os encontra na literatura. Então, se você quer encontrar a estrutura religiosa, a estrutura moral, a estrutura sociocultural da Grécia, onde é que você vai encontrar tudo isso de forma condensada, pasmada na literatura, sobretudo nos poetas, sobretudo nas epopeias e nas tragédias, inclusive também nas comédias. Por quê? Porque é lá que está toda a estrutura cultural e educacional da civilização griga. É lá que você encontra as experiências comuns vivenciadas por aquela comunidade. Experiências em todos os sentidos. Experiências espirituais, experiências históricas, se bem que a história já estava inteiramente ligada para a perspectiva espiritual. Mas é lá que você encontra como o grego lida com medo, como o grego lida com a ambição, como o grego lida com a morte, como o grego lida com a falsidade. Exatamente por quê? O que o poeta faz? O poeta imita. Imita ações ou pessoas em ações, dependendo do gênero. Mas Homero, por ser um poeta, então ele vai imitar. Imita. Tem como preceito máximo a imitação de homens elevados. Então, quando você lê Homero, quando você lê Eurípides, sobretudo, que é um grande mestre da tragédia, você está mergulhando nas profundezas da civilização grega e descobrindo todas as experiências vivenciadas por aquela comunidade. Então, é por isso que sem literatura você fica com a sua estrutura imagística pobre e você jamais vai ser culto, você jamais vai adentrar na educação superior, porque a educação superior inicia-se pela literatura. Então, feita essa pequena introdução, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Então, comecem pela literatura sempre. Por isso que o professor Olavo disse que para cada livro de filosofia, você tem que ler 100 livros de, se eu não me engano, 100 livros de literatura. Ele disse também que se você não tem cultura literária, você não tem cultura nenhuma. Então, antes de estudar filosofia, a primeira coisa que ele disse para nós, leiam bastante literatura, eduquem a sua imaginação, adentrem em diversas experiências, em diversas culturas, vivenciem essas experiências em comum, trocadas por essas civilizações, para você enriquecer a sua imaginação, expandi-la, e logo em seguida, uma vez, com esse arcabouço imagístico desenvolvido, aí você adentra na filosofia. Então, o início da educação passa pela literatura. Bom, isso é que eu queria, a princípio, conversar com vocês. Agora, tudo bem, já entendemos esse fato, ou seja, entendemos que a literatura é o passo inicial para que nós possamos nos tornar cultos, para que nós possamos nos tornar leitores inteligentes, para que nós possamos adentrar na alta cultura, na educação superior. A questão é, o problema é que, às vezes, o sujeito se depara com livros, melhor dizendo, ele não sabe que livros ler, muito menos não sabe como ler esses livros. Esse talvez seja o grande problema. Aí já é o outro passo do nosso vídeo. O primeiro foi demonstrar que a literatura é fundamental para que você se torne culto. Segundo, agora, é discutir com vocês que princípios são necessários para que você possa se tornar um leitor inteligente. Primeiro, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas leem o livro, mas não conseguem entendê-lo. Não conseguem entendê-lo por quê? Porque aí, nesse momento, há o que o Mortimer Adela chama de desigualdade entre o escritor e o leitor. O que você tem que fazer? Você tem que diminuir essa desigualdade a tal ponto de poder entender o leitor. Perdão, a ponto de poder entender o escritor. Quanto mais você entende o escritor, menos é a desigualdade entre você e aquele que escreve, aquilo que você lê. Pois bem, a princípio, nós temos que compreender o seguinte. São quatro tipos de leitura, leituras que existem conforme aquilo que o Mortimer Adela é muito bem explica no livro dele como ler livros, que é esse aqui, que eu quero mostrar a vocês. Vou indicar três livros. Esse aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adela, da E-Realizações. É um clássico, indispensável esse livro. Vou indicar um outro livro espetacular aqui para vocês também, da Susan Bauer, Como Ler Livros. E, por fim, vou indicar o livro aqui, Foster, para ler um romance, para ler um romance como especialista. Aqui ele trabalha só romance-se especificamente. Nesses outros dois livros, tanto na Susan Bauer, quanto no Mortimer Adela, ele vai te dar técnicas para você aprender a ler com melhor eficácia e vai te ensinar a ler os livros de forma diferente, porque cada livro exige uma técnica diferente para você lê-lo. Você não pode ler um livro de história da mesma forma que ler um livro de literatura. Você não pode ler um livro de filosofia da mesma forma como você lê um poema de Eurípides, Medéia, por exemplo. Não pode. Cada um deles tem as suas peculiaridades. Agora, tem um detalhe. Existe um traço em comum que você pode trazer consigo para ler qualquer livro. São chamados princípios da leitura ativa. E esses princípios eu vou trabalhar com vocês aqui. Mas antes, vamos entender o seguinte. Há quatro níveis de leitura. A leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. A leitura elementar é aquela para os recém-alfabetizados. É aquela em que o sujeito consegue dizer tão somente aquilo que está escrito. Ele não consegue ir além daquilo que está escrito. Ele não consegue interpretar, aprender aquilo que é dito. Ele tão simplesmente repete palavras. Ele tão simplesmente repete frases. Quando isso acontece hoje, isso tem um nome clássico de analfabetismo funcional. Então, você tem que sair desse nível rudimentar de leitura. O segundo nível ou a segunda classificação de leitura que ele dá é a leitura inspecional. Na leitura inspecional, você vai investigar rapidamente o livro para saber se aquilo do que o livro fala é interessante para você ou não. Então, o que você faz? Você pega, lê o prefácio, vai ler o sumário, vai estudar quais são os tópicos que o autor trabalha no livro e como ele organiza a arquitetura, o modo de trabalhar o livro. Você vai entender como ele desenvolve cada ideia em sequência. A partir daí, você descobre de forma bem superficial sobre o que o autor vai trabalhar no livro e aí você diz bom, isso aqui não me interessa. Se te interessar, você pega e lê o livro. Se não, você pega e descarta. Essa é a importância da leitura inspecional. E por fim, perdão, e em terceiro lugar a leitura analítica que é essa que nos interessa aqui. Eu vou ficar só até ela. Depois você tem a leitura sintópica, mas não vou comentar aqui sobre a sintópica. Nos interessa aqui a analítica. Na leitura analítica, o objetivo é exclusivamente fazer com que você entenda o livro. Esse é o objetivo da leitura analítica. Para você não ficar tão simplesmente repetindo palavras, tão simplesmente repetindo capítulos. Então você entende o livro para pegar a ideia central. Então esse é o objetivo. Pois bem, então vamos lá. A leitura analítica, por ser leitura ativa, então ela tem alguns princípios que são comuns para todos os tipos de leitura ativa. Então, quando você vai ler um livro de história, esses princípios também valem. Quando você vai ler um livro de filosofia, esses princípios também valem. E por aí vai. Então, que princípios são esses? Primeiro você tem que ter a ideia é o seguinte, é que a leitura é uma comunicação, você tem o autor tentando te comunicar algo. Então o que você vai fazer? O objetivo do autor é fazer com que você entenda aquilo que ele está dizendo. Então você tem que descobrir maneiras que te levem a entender, caso você não tenha essas técnicas. Descubra-se para que você possa entender no livro. Primeiro, a leitura é uma conversa com mestres. Então você tem que entender. Você tem que entender aquilo que o mestre está falando para logo em seguida você poder discutir com o mestre. se você não entende aquilo que o mestre diz você não pode discutir com ele. Leitura, gente, é sempre um diálogo. Só que é diferente do diálogo normal. Então primeiro você tem que deixar o autor falar depois que ele termina de falar, depois que termina o livro aí é a sua vez de falar. Aí você pratica a leitura ativa através dessas perguntas que eu vou passar aqui para vocês. se é o término do livro você não faz nada disso você apenas o guarda você está praticando a leitura passiva. Não é essa a leitura que realizam os homens inteligentes. Então vamos lá. Se de fato você quer se tornar um leitor inteligente diante dos princípios da leitura ativa eu vou dar aqui o caminho das pedras para vocês. Gravem isso. Leitura ativa ela se pauta em cima de quatro perguntas. Eu vou dar aqui que perguntas são essas para vocês. Vou lhes dar o caminho das pedras. Vamos lá. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte em que consiste esse livro? Ou seja de uma outra forma o livro fala sobre o que? Sobre o que que o livro fala? Qual o objetivo dessa pergunta? Quando você você faz essa pergunta o livro fala sobre o que? Você está buscando encontrar o tema central. Se você descobre o tema central no livro obviamente você vai conseguir descobrir como o autor trabalha esse topo central no livro. Entendeu? A segunda pergunta é de que forma o autor está dizendo o que está escrito no livro? Ou seja de que forma ele diz isso? Você encontrou o tema central. Perfeito. Agora de que forma ele diz isso? De que forma ele trabalha esse tema central? Então quando você adentra nessa pergunta ou seja de que forma isso está sendo dito o objetivo aí é que você consiga encontrar as ideias os argumentos as afirmações necessárias com as quais o autor afirma sua mensagem. Então recapitulando você encontrou o tema central como o autor trabalha o tema central e logo em seguida você vai encontrar como ele fundamenta as suas ideias sobre o tema central. Entendeu? E logo que você faz isso você tem que fazer a terceira pergunta que é se esse livro é relevante ou não ele traz explicações ele traz esclarecimentos ou ele tão simplesmente versa sobre fatos? Lembrando é informação é uma coisa esclarecimento é outra então o livro traz apenas informações ou o livro esclarece fatos? Se ele traz apenas informações ele apenas te dá fatos. se ele traz esclarecimentos ele vai esclarecer trazer esclarecimentos sobre esses fatos abordados. E por fim a última pergunta que você deve fazer é a seguinte você vai julgar o livro então você vai dizer esse livro é verdadeiro? Sim ou não? No todo ou em parte? Se sim tudo bem se não você vai discordar justificar porque é falso isso e isso naquilo outro. Então veja bem essas são as quatro perguntas necessárias que você tem que treinar e aprender a respondê-las para se tornar um leitor inteligente um leitor ativo. Primeira você tem que primeiro sobre o que o livro é dito ele vai dizendo você vai encontrar o tema central do livro esse tema central do livro como é que você faz para encontrar? Você vai perguntar o seguinte o livro fala sobre o que? Aí você encontra o tema central de que forma isso é dito? Você vai encontrar as maneiras as formas como as afirmações os argumentos para descobrir como o autor afirma a mensagem central depois você vai analisar se esse livro é relevante se ele te esclarece ou ele tão simplesmente versa sobre fatos e por fim você vai julgar se ele é verdadeiro ou falso no todo ou em parte sim ok e se discordar justifique porque está justificando porque está discordando do autor então isso é fundamental para você se tornar um leitor inteligente então se você não sabe descobrir primeiro os quatro pontos fundamentais você tem que descobrir o tema central do livro e como ele trabalha o tema central do livro segundo você tem que descobrir como ele faz as suas afirmações como ele desenvolve as suas argumentações no intuito de descobrir como ele trabalha a mensagem central do livro terceiro você vai buscar encontrar descobrir se isso é relevante se isso traz alguma coisa nova para a sua vida se de fato esse livro só traz informações ou se ele traz esclarecimentos e por fim você vai julgar o livro isso é fundamental você tem que julgar o livro no final agora esses são os quatro princípios básicos da leitura ativa que valem para qualquer livro agora em se tratando aqui de romance especificamente de romance porque nós estamos trabalhando aqui e eu queria aqui discutir com vocês sobre literatura imagística literatura imaginativa perdão mas o vídeo vai ficar muito longo então o que eu vou fazer eu vou gravar depois um vídeo trabalhando três peças de Eurípides Heracles vou trabalhar Medea Heracles Medea acho que essa e depois vou trabalhar Edipo Rei de Sófocles de Sófocles e aí eu vou aplicar esses princípios da leitura ativa os quatro princípios os quatro os quatro princípios nessas peças para a gente poder aprender a encontrar na prática a ideia central como ele trabalha a ideia central como ele fundamenta as suas argumentações se isso é relevante se é esclarecedor ou se tão simplesmente conta fatos e no fim nós vamos julgar agora há outros princípios também que são perdão que são fundamentais e aqui eu já vou encerrando o vídeo é que você tem que saber quando vai ler um livro de literatura sempre primeiro pesquise um pouco sobre a vida do autor veja que tipo de vida ele teve quais os infortunios pelos quais ele passou qual é o sistema político que ele foi criado se a família dele sofreu algum tipo de violência política se ele teve que se refugiar então algumas informações básicas são fundamentais para você compreender aquilo que o autor está tentando passar segundo tente estudar um pouco sobre a estrutura sobre a classificação de um romance se ele é um romance psicológico realista se ele é um romance psicológico mais versado para o fluxo de consciência se ele é um romance mais naturalista você tem que descobrir essa classificação por exemplo se você está trabalhando o romance de cuno realista psicológico qual a ideia do autor é te colocar te dar um raio-x da mente do personagem ele vai te colocar em contato com as estruturas metais do personagem que é como faz muito bem o Dostoyevsky no livro dele Crime e Cartigo ele faz isso com o Raskolnikov o próprio Kafka também é mestre em fazer isso se você está lendo um livro mais versado ao fluxo de consciência o que ele faz? ele vai abrir a mente do personagem mas para trazer para fora tudo que está na mente todos os fatos que estão na mente do personagem sem censura então tudo que está lá ele vai trazer para fora e vai esplanar como muito bem faz o Folklin por exemplo o Folklin vai discorrendo tudo que está na mente do personagem até de certa forma exaustiva como ele faz no Luiz em Agosto por exemplo essas classificações são fundamentais para você poder se situar quando estiver diante do livro e por fim sempre que você terminar um capítulo do livro procure encontrar a ideia central do capítulo e como ele trabalha a ideia central do capítulo ao fim tente fazer um resumo juntando todos esses mini resumos que você fez junte-os em apenas um e descreva a unidade do livro tal como faz Aristóteles por exemplo lá no livro dele a poética quando ele dá a unidade de Odisseia então se você não conseguir escrever a unidade do livro em apenas um parágrafo de cinco ou seis linhas então você não conseguiu compreender o livro se você tiver que fazer um peixe não você tem que ter a capacidade de conseguir reduzir o livro a unidade do livro em um parágrafo pequeno que aí você mostra que conseguiu captar a ideia central como essa ideia central é trabalhada em poucas linhas do contrário se você não conseguir fazer isso retorne e tente fazer novamente uma leitura rápida pelos seus resumos para que você consiga captar a ideia central e expressá-la em poucas linhas bom eu acho que por aqui nós já estendemos demais o vídeo a minha intenção era primeiro mostrar que a educação começa pela literatura a educação superior está plasmada na literatura se você não tem cultura literária você não tem como se tornar uma pessoa curta segunda parte do vídeo dar a vocês alguns princípios básicos de leitura ativa para que uma vez vocês de posse desses princípios vocês possam ler um livro de forma inteligente de forma ativa como encontrando a ideia central como essa ideia central é trabalhada de que forma o autor trabalha suas mensagens como ele trabalha seus argumentos das suas afirmações se isso de fato é relevante se isso esclarece ou simplesmente só informa e no fim você vai julgar se é verdadeiro ou falso no todo ou em parte quando você tem capacidade para fazer isso aí sim você consegue se transformar num leitor ativo um leitor que capta a mensagem central mais do que isso além de captar você sabe resumi-la em uma espécie de uma unidade pequena mas que contém o todo do livro aí sim você se tornou um leitor inteligente você se tornou um leitor ativo um leitor analítico e deixou de ser aquele leitorzinho rudimentar que apenas repete frases que apenas repete capítulos então se você conseguir fazer isso com o livro você vai conseguir fazer isso também com o filme aí você vai conseguir sair de um cinema e vai conseguir dizer aos seus amigos olha eu assisti ao filme a ideia central era essa ele trabalha a ideia central dessa dessa forma e o autor discorda do autor quando ele tenta assentar essa ideia por isso isso e isso mas concorda nisso nisso e nisso entendeu então você consegue perpassar por todo o filme pegando a ideia central e ao mesmo tempo julgando e condensar tudo isso em uma unidade curta aí você se tornou um leitor inteligente você está começando a adentrar na alta cultura está começando a se tornar um homem de cultura superior muito obrigado e até o próximo vídeo carcarais selva ah e até o próximo vídeo